Olá, eu sou Carlos César Almendra, do Conexão Marxista. Parece que nós estamos vivendo uma distopia. Uma distopia, mas não estamos, não. Uma distopia não existe nesse momento. É verdade tudo aquilo que nós estamos vivendo. Não estamos sendo dominados por robôs, nem zumbis, nem mortos-vivos, enfim. Nós estamos diante de uma pandemia. E, diante dessa pandemia, um exterminador do presente. Seu nome, Bolsonaro. Presidente Bolsonaro. O exterminador do nosso presente. O exterminador das gerações futuras. Porque o que ele está fazendo com o nosso país é para destruir, literalmente, gerações. E, a cada dia que passa, a gente observa mais absurdos. Por quê? Porque, do absurdo da política, nós temos aqui a política do absurdo. Isso faz parte da lógica do Bolsonaro. A política do absurdo é uma lógica do seu fazer política. Vejam que, em vídeo anterior, eu já deixei para vocês aqui, para vocês consultarem, para quem não viu, né? Que o Bolsonaro tem essa lógica de fazer o absurdo na política. E não para. Não tem parada. Vejam. A cada recorde de mortes cotidianos, o Bolsonaro continua fazendo seus absurdos. Ou seja, tem o recorde de mortes, ele vai com seus meninos no Supremo Tribunal Federal para pedir a flexibilização do confinamento. No dia seguinte, tem o recorde de mortes, ele promete um churrasco. No dia seguinte, tem recorde de mortes, como não teve churrasco, porque pegou mal e também porque era bravata, ele vai andar de jet ski. No dia seguinte, tem recorde de mortes e ele vai para as manifestações ante tudo, porque é anti-supremo, anti-democracia, anti-congresso, anti-esquerda, anti-comunista. Ou seja, é a política da manada. É assim que a manada age. Como nós estamos confinados, é a manada que sai à rua, né? Mesmo que eles tenham diminuído, eles fazem tanto barulho que parecem, e a imprensa dá tanta cobertura a eles, né? Mostra tanto eles na TV, que parece que eles são muito maiores do que realmente são, inclusive numericamente. E vejam, gente, essa política do absurdo do Bolsonaro, ela vai se espraiando, ela vai penetrando, por quê? Porque nesse cabo de guerra que faz o Bolsonaro, né? De um lado, os governadores e prefeitos querendo que todo mundo fique em casa horizontalmente confinados. E do outro lado, na extremidade, o Bolsonaro querendo que todo mundo volte rapidamente para o trabalho, ele e seu grupo de empresários, falta a mediação central, que é o dinheiro. Ou seja, num outro vídeo eu já mostrei para vocês as comparações aí de Estados Unidos e Europa, onde as pessoas estão recebendo dinheiro para ficar em casa, para que essa pandemia passe logo, e aí sim a gente volte, entre aspas, à normalidade, né? Então, o próprio ministro Teich, ele entrou no ministério para fazer a política de verticalização, tinha até um plano que ele apresentou rapidamente, né? Fez um esboço com letras, com cores, que já foi mal visto por todo mundo logo de cara, né? Mas não é isso que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro quer a total submissão às suas ideias. Ou seja, ele que não é médico, ele quer enfiar a cloroquina para todo mundo e que, se a gente quer entender qual que é a lógica dessa cloroquina no Brasil, quando você tem na sociedade uma grande dúvida e você quer fazer uma pesquisa, quer entender melhor as coisas, faça o seguinte, na dúvida, persiga o caminho do dinheiro, né? Ou seja, as questões econômicas vão se explicitar aí. E perseguindo o dinheiro, eu vou deixar inclusive aqui nas descrições abaixo, a gente percebe o seguinte, que o maior produtor de cloroquina no Brasil é um empresário chamado Renato Spalice, que em 2018 teve um lucro, a sua empresa, de 698 milhões de reais, quase 700 milhões de reais. Ele que é o presidente da APSEM e que agora esse ano vai triplicar, está triplicando a produção de cloroquina. Então, perseguindo aí o caminho de dinheiro, você vai perceber que esse entusiasta bolsonarista está lucrando muito. Então, passa por aí toda essa configuração, toda essa tramóia, né? Que no fundo, gente, traz para nós um verdadeiro o quê? Um verdadeiro darwinismo social, essa ideia de que todo mundo vai ser infectado, 70%, esse absurdo, é outro absurdo que ele fala, né? Sendo que hoje, hoje, vou deixar também aqui na descrição os dados da OMS, que hoje no mundo, um pouco mais de 4 milhões no mundo foram infectadas. Como é que o cara fala que 70% do Brasil vai ser infectado? 70% de 210 milhões são 147 milhões, é um absurdo. Nem a Espanha teve isso, a Espanha teve em torno de 5% da população infectada. Então, são só absurdos que a gente ouve do Bolsonaro, né? Claro que, como o dinheiro não chega às pessoas, nem os 600 reais, não está chegando a muita gente, e nem um centavo para comerciantes, para o pequeno comércio, para o pequeno produtor e para os trabalhadores assalariados, né? As tensões vão ficar muito piores daqui para frente. Ou seja, esse método do Bolsonaro é um método de eugenia, tá? É achar que só os mais fortes sobreviveriam. É um método de eugenia praticado, um método nazista, né? Então, para nós, aqui, tirar o Bolsonaro do poder, tirar o Bolsonaro virou uma questão, não só política, virou uma questão sanitária. Sanitária. Não é à toa que certos apelidos começam a pipocar aí na internet, como o Bolsovírus, o Capitão Corona, né? Bolsonaro, com seu instinto assassino, né? Ele que, depois de presidente, falava, não, eu nunca pensei em ser presidente, não sei nem ser presidente. O que eu sei é dar tiro, né? E sempre faz os gestos da arminha, né? Eu aprendi a matar pessoas. E, vejam, aquilo que ele preconizava, aquilo que ele queria, né? Que seria matar pelo menos 30 mil pessoas. Olha, gente, não sei não. A situação tá grave. Talvez essa profecia do Messias se realize, não com tiros, e sim com vírus. Então, joia, nesse vídeo, compartilhe, chame pessoas para o canal, e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.